bom pessoal agora a gente vai fazer um teste com a câmera primeiramente eu vou abrir a câmera aqui com 64 megas e a gente vai tirar uma foto para você estar vendo aí depois vou estar te mostrando de uma planta tiramos então aí está com 64 megas agora eu vou passar para macro para a gente poder te mostrar como é que funciona o macro dela então a gente vai aproximar o máximo que a gente puder da folha da planta então realmente você pode tirar de muito perto com a macro vamos sair aqui que está embaçado porque está na macro então de longe ela embaça mesmo e vamos voltar para a câmera normal aí a planta novamente e aqui agora então tá aí a gente fez essa demonstração da câmera de 64 megas e da câmera macro bem próximo mesmo do que você deseja fotografar e aí 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 e aí